Música Pois é meus amigos, eu me encontro aqui agora nesse exato momento com o pessoal do Ligerio Que estão reivindicando seus direitos, foi suspensa a audiência pública Hoje, dia 28, na Câmara dos Vereadores Eu estou com o Sapocaia aqui que é o presidente Sapocaia, por que não teve audiência pública? Segundo nosso amigo e parceiro Tito, nosso vereador que está nos apoiando aí A audiência pública foi cancelada em virtude da falta de combustível e da situação que o país está vivendo hoje E a gente estamos aguardando, segundo o nosso advogado, que foi marcada para o dia 11 de julho A nossa audiência pública, certo? Aonde vamos levar a pauta da nossa regulamentação já Que precisamos, a população está precisando disso, precisamos comprar carros novos Precisamos atender melhor a nossa população Porque somos nós que vivemos no Bicos e Vielas da nossa comunidade Eita! Olha o que está dizendo a galera do Ligerio São eles que estão vivendo os Bicos e Vielas Vai aonde o táxi não vai? Vai aonde o transporte complementar alternativo não vai? Isso, exatamente isso A gente vai aonde... eles não vão Porque a estrutura dos ônibus deles são grandes A gente entra em Bicos, a gente entra em Vielas, a gente leva compra na casa, a gente leva cadeirante A gente faz tudo A gente somos, na verdade faz tudo do povo, da comunidade Que não deu-nos a oportunidade de conduzir eles com segurança Precisamos melhorar? Precisamos sim Mas para essa melhora vir, agora a gente depende do nosso vereadores A gente depende da nossa prefeita Moema Gramacho Com a regulamentação a gente vai saber quais são nossos direitos e deveres Porque esses que reivindicam hoje, um dia também eles foram com o Anderchino Eles esqueceram que eles chegaram no município com o Anderchino E se tornou hoje regulamentado Então a gente precisa ser regulamentado Para poder também dar o melhor para a nossa comunidade, para o nosso povo Precisamos trocar carro Precisamos fazer parceria com o Banco do Nordeste Precisamos fazer algo que atenda melhor a população Porque isso é realidade Isso é um embate que eles vão procurar Que não tem necessidade Porque se você pegar o Ministério Público Você pegar a Câmara de Vereadores Você pegar a Prefeita Você pegar o Governo do Estado E você vir a fazer baixa assinada A gente tem 90% de aprovação da população E você vir a fazer baixa assinada